Quando ele olha pro lado, cê pisca pra mim Quando eu vou no banheiro, cê também levanta a tentar me seguir Na área de fumante, você me pede fogo Eu te ofereço, mas você quer outro Aqui não, aqui não pode Você sabe se composta, pinga pra ele Enche a cara dele, põe ele pra naná Depois a gente nananá Quer saber, vai aqui mesmo, pra que cama? Se aqui já tem banheiro, enquanto ele paga a conta a gente faz Nananá, perigoso Nananá, tá gostoso Quer saber, vai aqui mesmo, pra que cama? Se aqui já tem banheiro, enquanto ele paga a conta a gente faz Nananá, nananá, perigoso Nananá, tá gostoso Põe ele pra naná É a nova música do Zé Ricardo e Tiago É isso aí, assim ó Aqui não, aqui não pode Você sabe se composta, pinga pra ele Enche a cara dele, põe ele pra naná Depois a gente nananá Nananá Ou assim Quer saber, vai aqui mesmo, pra que cama? Se aqui já tem banheiro, enquanto ele paga a conta a gente faz Nananá, nananá, perigoso Nananá, tá gostoso Quer saber, vai aqui mesmo, pra que cama? Se aqui já tem banheiro, enquanto ele paga a conta a gente faz Nananá, nananá, perigoso Nananá, tá gostoso Põe ele pra nananá Valeu demais! Thank you very much! Aplausos 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 O que é isso?